Vou falar um pouquinho do sistema de classificação de pacientes. Esse dispositivo passou por uma fase bastante grande de acumulação de hipóteses, seus respectivos testes, dessas teses, e depois pós-testes de ciclos mais longos, também de pós-validação. Utilizando bases tecnológicas da saúde baseada em evidências, que inicialmente começou a ser sábio. Nos campos profissionais de saber, cada uma das pessoas das edifes multidisciplinares e de apoio são autores desse processo, foram as bases, nós procuramos sempre trabalhar na lógica de buscar revisões sistemáticas, para conseguir encontrar pontos de controle clínico, para conseguir encontrar chaves clínicas que pudessem nos dar a partir de uma estandarização, de um processo de taxonomização, identificar riscos e vulnerabilidades e conseguir chegar, a partir dos componentes de experiência e tecnologias duras, de leve duras de cuidados profissionais, desenhar uma programação de frequência e intensidade de cuidados. Obviamente que nós tivemos dois exercícios complementares, que é, depois de desenhar um instrumento por categoria profissional, conseguir desenhar e sistematizar um instrumento que pudesse ser o encontro desses olhares mais compartimentados, entre aspas, para formalizar dentro de um instrumento de uma tecnologia o processo de decisão transdisciplinar, e também a formalização de um outro instrumento, que é um instrumento de, que não são necessariamente as mesmas chaves clínicas, que é um instrumento para favorecer o processo de captação, que possa dar conta das decisões tomadas no ambiente onde esse processo de cuidado estava acontecendo, e conseguir programar o avanço desse cuidado para dentro do domicílio. É um processo de classificação equitativa de uma corte de elegíveis para essa determinada frequência e intensidade de cuidado. As comunidades de prática na sala de situação vão discutir basicamente um instrumento mais integral, e a autonomia e ampla participação de cuidados e familiares, de cuidados e familiares, na construção dos projetos terapêuticos singulares domiciliares, aqui tratando aquele elemento, aquele campeado. Então, esses instrumentos, você não... A sala de situação é um momento onde os instrumentos tecnológicos mais leviduros são harmonizados com tecnologias mais leves, com participações e decisões autônomos de curadores, para a gente conseguir fechar o processo classificatório. E, como todo o processo classificatório, essa tecnologia demanda reclassificações genéticas. Então, todas as visitas domiciliares, elas são acompanhadas e são momentos de reclassificação. São momentos de formalizar uma impressão para contribuir no processo de discussão de que é o avanço do projeto terapêutico dentro dos ambientes das salas de situação. Bom, aqui o desenvolvimento sistemático, os dois principais sistemas de classificação, ele é aberto a partir de um sistema de captação, recebe alimentações e retroalimentações de sistemas de classificação profissionais e dos sistemas de classificação fechados depois das avaliações de salas de situação. Eu trouxe aqui um aperitivo, uma primeira provocação, são quatro níveis basicamente que essa classificação nos gera. Um nível chamado de previsão de alta, entre aspas, cuidados mínimos, cuidados intermediários e cuidados intensivos. Trouxe dois exemplos de profissionais, só trouxe esses dois porque eles têm que dar conta de 100% da cor de pessoas em regime de atenção domiciliar. Uma visão, por exemplo, a partir da previsão de alta, uma visita do enfermeiro mensal, aquele projeto terapêutico que está num processo mesmo de conclusão dentro do domicílio, nós já temos outras fontes de transferência do projeto terapêutico para ele continuar sendo construído nesse espaço, até chegar numa intensividade onde são três ou mais visitas domiciliárias, elas podem ser diárias, sábados e domingos, nós temos atividades também, elas existem. Cuidado intensivo médico chega também a duas ou mais visitas domiciliares semanais. Nas fases pós-capitação, que são as mais imediatas, os primeiros que exigiam, os classificados como intensivos recebem pelo menos três ou quatro visitas médicas por dia. Por quê? Porque senão a gente não viabiliza a permanência da pessoa no domicílio, é isso. A reinternação hospitalar passa a ser um fenômeno extremamente precoce. Então, segurar, viabilizar a possibilidade da pessoa no domicílio, depende de entregar alguma tecnologia e isso exige um esforço logístico também bastante grande. O sistema de transferência nos permite fazer isso. Construir a agenda de visita do dia. A agenda de visita diária não é aleatória, ela é feita a partir do básico. Uma plataforma de equidade. Equidade para o cuidado. Então, nós não fazemos processos de visita aleatória. Nós começamos fazendo processos de visita aleatória. Uma das coisas que nos provocou para a direção da tecnologia foi exatamente essa. Eu abro aquela mesma família para todas as categorias profissionais, como enfermagem, fisioterapia, comodologia, os colegas na medicina, nutricionistas e o serviço social. Notem que mesmo na programação de alta, que significa que o projeto está concluído, existe segurança domiciliar, o nível de autonomia das pessoas de cuidado. Ele aumentou demais para uma escala de muita segurança. A gente mantém uma visita domiciliar mensal. Se esse processo de saída demorar três meses, essa pessoa vai sendo reavaliada. Essa entrada de intercorrência está aberta, na ponta da linha. Nós podemos ser chamados de visão de alta sem problema nenhum. Uma reclassificação dinâmica pode ser feita perfeitamente e ele pode, de novo, ganhar frequência e intensidade de cuidado com o uso. Eu tentei distribuir um pouco da corte das pessoas a partir da classificatória. A partir de subir ou descer este degrau, esta escada, você vê que há uma concentração significativa de pessoas nos níveis de cuidados mínimos e intermediários. Estou falando basicamente de AD2, uma grande concentração da corte em AD2. Mas nós temos, e não é desprezível, isso aqui vai representar aí de 15 a 20 pacientes que são pessoas que necessitam intensidade. O que eu estou falando? Estou falando não só de ostomizados, mas de tratamento de ostomizados, CEPAP e BIPAP, peritoneostomias das pessoas que têm um grande grau de perda de proteínas durante internações cirúrgicas prolongadas, com bolsa de bobotá, fazendo compensação de dano. Essas pessoas estão todas conosco em casa para evitar colonizações hospitalares e, obviamente, desfechos mórbidos. Então, há uma parceria bastante grande com as equipes hospitalares e as equipes hospitalares começaram a perceber que o mundo lá fora existe ao fazer contato com as equipes do policial. Lembrar que, para algumas frentes, nem toda corte de pessoas elegíveis está, de pacientes da medicina industrial está sendo atendida por eles. A nossa média é que 30% da corte está em fisioterapia, 30% em cuidados nutricionais e 30% em fonoidologia. Não é uma restrição de oferta. É o perfil da corte. Só para dizer que não houve uma consumidação de 2012, esse é o último fechamento de maio de 2013. Então, não houve, de fato, mudança. O comportamento permanece. Há uma concentração nas vertentes de AD2, nos números intermediários, e a fração variando de 6% a 10%. Agora, a programação de alta... Eu gostaria que vocês dessem uma... Dá uma olhadinha nos números aqui, ó. E aí, a gente dá uma olhadinha aqui para 2013. Há uma tendência de aumento. Isso, basicamente, está representando o represamento. E o represamento tem sido dado por uma discussão que a gente, acho que a atenção domiciliar vai provocar no país inteiro. E eu vou depois chamar a atenção na questão das limitações. Que é o perfil de competência das equipes de saúde em todos os lugares da rede. O que é isso? O que as pessoas precisam estar reunindo de tecnologia de cuidado para conseguir desempenhar o seu papel dentro da rede? Nós temos uma dificuldade muito, muito, muito grande de fazer transição de cuidado pela atenção básica. Muito, muito. Imensa dificuldade. Há uma imensa boa vontade, mas há uma imensa dificuldade técnica para isso, em função do perfil de complexidade do cuidado. E, de um outro fator que é tão preconderante quanto esse, que é a possibilidade de frequência de cuidado. A saúde da família vive um dilema. Eu presto mais cuidado domiciliar ou eu presto mais cuidado ambulatorial? Municípios que trabalham com sistema de meta sempre vão, na maioria das vezes, vão fazer o que precisa falar do paciente. Doutor, eu quero que o senhor faça 400 consultas por mês. Senhor enfermeiro, eu quero que o senhor faça 300 consultas por mês. E isso gera, necessariamente, uma seleção natural e adversa para o cuidado ambulatorial e não para o cuidado domiciliar. E aí, o melhor em casa fica numa situação de risco absoluto. Que é, como nós faremos para, por exemplo, permitir que o cuidado AD1 seja complementado pela saúde da família? De fato, a gente faz uma parceria nesse processo de cuidado. Por quê? Porque nós estamos, como a Corte Populacional Brasileira, envelhecendo, que vai ter necessidade de cuidado e defesação de desautonomia cada vez maiores. Que não vão poder morar em hospitais. Não adianta a gente achar os sistemas internacionais que investiram 100% em rostas estão claudicando essas residências que não são a residência das pessoas. Como que nós teremos essas pessoas em casa daqui para a frente? Essa é uma pergunta que nós temos que constantemente nos fazer. Elas estarão na casa delas. E nós teremos que ter cada vez mais tecnologia para estar com essas pessoas nas casas delas. E quando elas tiverem intensividade, vão precisar de um perfil tecnológico mais especial para isso acontecer. E a atenção primária precisa nos ajudar a fazer essa ação suportativa. É um bom diálogo, um bom debate para fazer. Tenho certeza que o Eger e o Dudu estão muito implicados com essa questão e acho que a gente vai poder evoluir muito, profundamente, nesse tema. Trazer da limitação, eu falo aqui claramente. Mas aí faço um enfoque bem definitivo. Tem um desafio para a academia médica brasileira. Que é como é que discute o perfil de competência desse profissional que está sendo formado. Esse cara ele dá conta de trabalhar um processo de gestão da clínica no ambiente de clínica ampliada. Esse cara sabe o que é fazer, cuidado num espaço tão inóspito quanto ao domicílio onde as variáveis independentes são infinitamente superiores às dependentes. Então, hoje é uma limitação real que a gente vive. Fronteiras para a transdisciplinaridade é o detalhe que eu falei. Como construir um projeto terapêutico que não seja um monte de caixinha, mas um conjunto de decisões, de boas decisões para melhor cuidar. Com participação autônoma de cada uma das ferramentas tecnológicas. Incorporar tecnologia para maiores aquisições de desempenho antes de necessidades e ofertas mais intensivas. Aqui é o detalhe do seguinte. Nós não queremos fazer um hospital em casa porque nós não somos um home care, não é essa lógica. Mas alguns aparatos tecnológicos têm que estar disponíveis para a gente conseguir ir na direção de prestar um cuidado domiciliar. Caso contrário, a gente pode forçar o falso dilema do cuidado domiciliar impossível, que é o que todo mundo do home care quer vender para a gente. Então, você precisa ter tecnologia profissional, estricta em casa, senão isso não vai dar conta de se segurar. E aqui é a compreensão do domicílio como cenário de prática e construção de conhecimento da rede escola do SUS. Acho que São Bernardo está tentando trabalhar isso agora com a Faculdade de Enfermagem, Medicina, FIS, FOM, trazer essas pessoas para domicílio para vivenciar a experiência de detenção domiciliar na graduação e na pós. Algumas coisas a aplaudir. Acho que uma recente revisão dos critérios populacionais para adesão. Nos municípios brasileiros, privilegiando municípios com menos de 20 mil habitantes, isso é uma lucidez, é um movimento corajoso que a coordenação de detenção domiciliar fez. Eu quero parabenizar e revisar o custeio das EMADES, ante essa necessidade de procuração tecnológica para esse cuidado. Também foi uma atitude bastante feliz. Eu quero agradecer pela atenção. Desculpa, minha fuga controlística não foi nada controlística. Quero agradecer à doutora Neide, à doutora Mariana, à Aristides e à equipe Mariana, pela ajuda e, de sempre, pela disponibilidade, dizer que a gente está 100% à disposição para entrar corajosamente nesse debate, nessa construção. Obrigado. Obrigado.